Música Já mostramos o evento de entrega do Melbourne Residência aqui no centro da cidade, é a RAC Construtora. Douglas, comenta desse apartamento e destas últimas unidades à venda. Olá Márcio, nós temos ainda quatro apartamentos disponíveis à venda no empreendimento, edifício Melbourne, sendo que esses quatro nós já mobiliamos eles e decoramos 100%, então vocês vão chegar, como vocês vão olhar nas imagens agora, todo mobiliado, todo padrão florence, temos apartamentos florence, outros delano, mas todos de ótimo acabamento e fino trato, como vocês podem estar vendo. Tudo completamente funcional, tudo funcionando. É plug and play, só entrar com a roupa. Ok. Valores? Os apartamentos são quatro unidades, então os mais baixos com duas vagas de garagem totalmente mobiliados, quatro suítes, um milhão e trezentos, e os apartamentos mais altos, no décimo nono andar, com quatro vagas de garagem, um milhão e meio, mas todos decorados e mobiliados. O contato da construtora, 4733663843, mostrando também aí as imagens da área de lazer, é um empreendimento muito bacana no centro da cidade, então venha participar desse sucesso e em breve, lançamentos da Hacker. Em breve teremos novidades aí. Acesse o site, ligue, venha conferir os apartamentos prontos aqui do Melbourne. Você já se perguntou como preparar o seu filho para o futuro? Dê a ele bons exemplos, bons valores e muito conhecimento. Ser construindo o saber é tudo isso e muito mais. Conforto para os clientes, qualidade nos produtos e profissionais oferecendo as últimas técnicas em alongamento de cílios, depilação egípcia, design de sobrancelhas e muito mais. Sayonara, cabeleireiros! Alô? Alô? Feitoria é aniversário, é promoção aqui, curtindo um preço bom. Elaine Siben? Com certeza, aniversário da loja e nos festejos estão as promoções, né? Estofados classe A trazendo o quê? Sofá de três módulos, esse por exemplo, de três módulos, mola em sacada, retrátil, de R$ 6.800 por apenas R$ 4.900. Olha só como é bom esse preço, ó. Qual é o tamanho desse estofado? Ele tem 2,80 metros de largura. 2,80, olha só, de R$ 6.800, mola em sacada por R$ 4.900. Bota palmas aí, balança um pouco aí, meu amigo. Obrigado. Agora, outra promoção? A outra oferta da loja é um sofá de 2,20 metros, dois módulos, também retrátil, de R$ 2.800 por R$ 1.990. Show de bola! E se quiser outra cor, tem? Temos na loja duas cores disponíveis, mas também pode ser encomendado na fábrica, em qualquer tecido. Endereço do telefone? Terceira Avenida, número 1550, esquina 2, 970, e o telefone é 3363-0583. Nossa amiga Elaine Sibim recebendo você aqui na Estofados Classe A Aniversário, promoções válidas até o finalzinho, último dia de setembro. Show de bola! Venham! Polo Esportes há 18 anos, com bom atendimento, trazendo equipamentos de ginástica, jogos, esportes radicais, playground e bicicletas, na Avenida Brasil, 999, sala 6. Afarimóveis, confiança que você precisa. Acesse afarimóveis.com.br, 473367-5416. Beto Persianas, há mais de 28 anos, com atendimento especializado para arquitetos, designers, decoradores e construtoras. Fone 3264-5818. O negócio tá bom aqui essa semana, a briga tá boa, entra lá, ó. Meus amigos, especialinete.com.br. Estou no cantinho especial aqui, né, com muita variedade, tem tudo de bom aqui. Mas vamos trazer esse produto aqui, ó, diferenciado. Água de coco, faz bem pra saúde. Preço antigo tava R$ 8,97, eles remarcaram pra gente gravar o vídeo aqui, R$ 5,99. De R$ 8,97 o litro por R$ 5,99. Também tem um outro produto especial, combina com qualquer estação, tá? Olha só essa massa aqui, 100% artesanal. Ela é confiança, tá? Ela é do tipo talharim. Pacote com 400 gramas, de R$ 5,36 por R$ 4,57. Também é pra acompanhá-lo aqui, um San Marco Automate Sem Pele, R$ 298. Aquela é R$ 292, R$ 292. Também tem aqui o pasta de pomodoro, olha aqui, R$ 4,98. Preços especiais, nesse cantinho especial aqui, de especial. E olha o telefone pra tela entrega. É o 3363-8100 e ainda você pode contar com o grupo de vantagens do especial. CLN Empreendimentos Imobiliários, sempre construindo com alto padrão. Coa 3050, número 90, sala 4, no centro de Balneário Camboriú. Acesse clnconstrutora.com.br. Prazer de viver bem. Guerra 420, sempre atendendo. De terça a sexta, das 17h à meia-noite. E aos sábados e domingos, das 11h30 até a meia-noite. Lembrando que aqui você pode vir às 4h da tarde almoçar ou jantar às 5h. Você está em casa. Venha ao Guerra 420. Bar completíssimo e culinária de altíssimo padrão. Rua 3250, número 280. Esquina com a 3ª avenida, no centro de Balneário Camboriú. Surpreenda-se. Venha conhecer o Guerra 420. Aos síndicos e construtores. Sabemos que a VRP Premium, além de fabricar e instalar válvulas redutoras de pressão, também presta outro tipo de serviço. Luiz? Nós prestamos um serviço de construtoria técnica, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no prédio, por que existe um consumo maior de água e por que existe talvez alguns erros que venham do passado. Então nós temos essa facilidade de ajudar, de dimensionar e instruí-los como resolver essa situação. Soluções para a economia da água, aqui com a VRP Premium. Acesse vrppremium.com.br Roberto Terraplanagem. 40 anos de experiência no ramo da terraplanagem. 3360-6015. Acesse robertoterraplanagem.com.br Projetos 3D, ajardinamento, paisagismo, decorações, vasos importados e plantas ornamentais. Tudo isso na Agrojardins Garden Center. E estou aqui na Derian Casa e Escritório. Agora joga a fachada da loja. É loja renovada. Volta aqui para dentro, olha aqui, ó. Loja cada vez maior e trazendo promoção. Tudo para casa e escritório aqui. Vamos falar primeiro desta mesa aqui. Eles têm mesas, não é? Com duas gavetas, madeirada assim, bonita, a partir de R$ 239. Também tem esse tipo de cadeira para o seu escritório. Essa cadeira aqui, ela é giratória, ela tem relax, com braços e com tela mesh de R$ 339, só por R$ 299. Aqui na Marginal Oeste, 973 do bairro Municípios, com o fone 3367-1637. E o site derianambientes.com.br. Tudo para o seu escritório, para a sua casa aqui, ó. Derian, venha! Rigoroso padrão de qualidade, higiene e um preparo artesanal, tempero exclusivo e delicioso. Isso tudo você encontra no Gamelas e Panelas, há mais de 17 anos atendendo em nossa região. Trazendo grande variedade em pratos frios e quentes. Todo domingo, com grande variedade de frutos do mar, incluindo bacalhau e diariamente salmão gratinado. Venha curtir aquele verdadeiro e delicioso tempero brasileiro. Gamelas e Panelas. É carne para todo dia e para qualquer ocasião. É a Sedanos. Fala, Caio. E aí, Marcio, tudo bem? Estamos aqui na Sedanos mais uma vez. A gente tem tanto um bifinho para o dia a dia, né? Prontinho, fatiadinho já, como cortes especiais para o forno, decorados com bacon, a maminha recheada que você só encontra aqui na Sedanos também, com gorgonzola e com cheddar. E claro, aquele churrasquinho para o fim de semana, né, Marcio? Que é a especialidade da casa. Carnes especiais com preços especiais. Aqui na esquina da 3ª Avenida, com a Rua 2000 e o telefone da loja 3268 5727. A carne boa está garantida aqui, ó. Sedanos, venha! Rede de proteção. Procure por excelência na prestação de serviços, normas, credenciamento e certificação. Procure por instalo. Rede de proteção. 33680532. Nesta guerra do preço dos combustíveis, quem ganha é a gente. E o preço da gasolina está ainda mais baixo aqui no Posto Sofia. E agora tem novidade. Olha só. Mister Óleo. Troca de óleo, suspensão e freios. Troca de óleo com óleos originais. Excelente serviço com ótimos preços. Aqui na Oswaldo Reis 2840, na Praia Brava, 33486856 e 33617985. Para economizar, venha para o Posto Sofia. Mister Óleo. Aqui no Shop Mais, vou convidar vocês agora para dar uma voltinha de trem. Acompanhe aí. Olha só que bacana. São diferenciais dessa loja especial, uma das maiores lojas do sul do Brasil. A Disneylandia Brinquedos, trazendo uma exposição, uma amostra do Lug Brasil, né? Que são os parceiros. Em cada país você encontra um Lug. Aqui no Brasil nós temos a Lug Brasil. Nós temos aí, na Dinamarca, são vários Lug, né? São Lug espalhados pelo mundo todo. E o que é um Lug? É uma célula que representa naquela região Lego e reúne as pessoas que curtem esse hobby. Então aqui nós temos empresários, nós temos professores, nós temos médicos, nós temos... E todos nós com aquela criança, né? No coração, que a gente não deixa de ser criança nunca. Então aproveite e faça uma visita às lojas de Neilândia, onde você vai volta e meia conferir uma campanha temática. Claro, sempre trazendo produtos que eles têm à venda. Aqui no caso de Lego, você encontra muito Lego à venda aqui na Disneylandia Brinquedos. São três lojas em Balneário Camboriú, também Meia Praia e Itapema, com excelentes preços. Telefones na tela e tá aí essa volta maravilhosa de trem nessa cidade. São mais de 150 mil peças montadas aqui na Disneylandia Brinquedos. Sol Motos traz as grandes marcas parceiras como Michelin, Pirelli, Motul, Mobil, Dainese, AGV e Alpinestars. 3367-2596. Bedim Imóveis. Mais de 1.500 imóveis ofertados. Acesse bedimimóveis.com.br Sapor Especiale. Oferece todos os dias no almoço um buffet com cardápio variado e cheio de novidades. Saladas, risotos, carnes nobres, sushi e massas. Além das deliciosas sobremesas. Sapor Especiale. Este é o seu momento. Novidade no Shopping Mais e novidade na região. Eu estou aqui na Dream Shoes Store. Loja novíssima abrindo aqui em Balneário Camboriú. Estou ao lado aqui do Sérgio e da Marli, sócio-proprietários. Marli, fala pra gente. Qual foi o objetivo da loja e o que a mulherada encontra aqui na Dream Shoes Store? Viemos pra Balneário pra trazer calçados de marcas com preços acessíveis, com qualidade, um bom atendimento e fazer a diferença. Fazer a diferença. Sérgio, você que ajuda na administração também nas vendas, temos aqui um ponto estratégico muito bacana. Com certeza. Facilidade de estacionamento, amplitude. Você tem a liberdade de poder vir a qualquer horário, porque o nosso horário de atendimento é das nove às vinte horas da noite. E não fechamos para o almoço. Isso é muito importante. Não fecha meio dia. Nem jeito nenhum. Tá. Marli, os sapatos que a gente encontra aqui então são multimarcas, mas também temos marca da loja. Temos marca da loja. Então qual é a premissa? É sapato de couro, com qualidade, com conforto? E preço. Tá, mas então se você está falando de preço, e eu sei que a gente já falou antes de gravar sobre o preço, me dá alguns exemplos dessa barbaridade que vocês têm aqui na loja. Por exemplo, sapatilhas com a marca da loja própria de R$ 99,90 por R$ 79,90, de couro. É produto que vai durar. Mas você também tinha me falado que um produto similar aqui na região a gente já vai encontrar por outro tipo de valor. Ah, R$ 140, R$ 150,00 por aí. Então peças desse tipo aqui você já vai encontrar R$ 79,90. Marli, me dá mais um exemplo dessa barbaridade em preços. Olha, aqui você encontra também botas, sapatos e os padrilhos que estão na última moda, que esse ano vai bombar de R$ 129,90 por R$ 99,90. Temos vários modelos, várias cores. A loja é multimarca e traz as melhores marcas do Brasil, não é? E qual é essa ideia de bater forte na concorrência? Com certeza. Valentino, por aí você encontra o quê? A R$ 350,00, aqui você paga R$ 260,00 de couro. Marli, e das bolsas, me fala dos valores. As bolsas, por aí você encontra de R$ 500,00, R$ 600,00 aqui por R$ 399,00 de couro. E Sérgio, me fala mais um valor que é para a gente convidar e desafiar a mulherada a vir conhecer a loja. Com certeza são as nossas botas de couro, a partir de R$ 139,90 a vista. E produto bom. Nossa, todos de couro. Então são de ótima qualidade. Vale a pena vocês virem aqui conferir a mercadoria. Então tá aí o desafio para a mulherada, venham conhecer a loja. Nós estamos aqui na 3ª Avenida, número 1800, em frente ao D'Angelina, bem pertinho aqui da rótula da 3ª Avenida com a 3100. O fone da loja é 473360-0686. Excelente atendimento, local para estacionamento e muito produto bom. Multimarcas, inclusive da loja, com excelentes preços. Dream Shoes Store. Venha. Clínica Dr. Marcelo Rovares, cirurgia geral. Atendimento especializado com estacionamento próprio. Acesse marcelorovares.com VO2 Max Academia, onde você encontra aulas de Kangoo Jump Street, aulas diversificadas como CrossFit, Cardiobox, aulas funcionais voltadas para todas as modalidades esportivas e para todas as faixas etárias. VO2 Max Academia. Aqui na Print House Informática e Papelaria, você encontra esse conjunto de caixa de som, que serve para você colocar no seu PC, no seu notebook, também no seu celular, no seu MP3, MP4, a R$ 89,00. Também tem conjuntos de som a partir de R$ 25,00. Também tem essa caixa de Xamex, Sulphite A4, de R$ 145,00 só por R$ 129,00. E lembrando, você tem a teleentrega da Print House para Balneário Camboriú, Camboriú, toda a nossa região. Pelo fone 3365-3949, também o 3050-3949. E você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, no 8485-3949. É a Print House inovando para você! Amigo Alexandre, Prime Brasil Construtor está trazendo dentro do cronograma o Barra Garden? Dentro do cronograma, Márcio, mais um empreendimento de alto padrão da Prime Brasil, aqui no bairro Pioneiros. E quando falamos de alto padrão da Prime, lembramos de itens de série como biometria, piso aquecido nos banheiros, uma infraestrutura completa de lazer e automação. E uma vista maravilhosa! Previsão de entrega, primeiro semestre de 2016, com últimas unidades à venda. Venha conhecer o Barra Garden, primeconstrutora.com.br Primavera, verão, outono e inverno. Sempre, todo ano, água do vale, piscinas e equipamentos. Trazendo muita variedade em piscinas, todos os equipamentos que você precisa, também produtos químicos, aliás, nesta época do ano, preços especiais nos produtos químicos, 10% de desconto e até mais. Venha conhecer essa novíssima loja aqui na Marginal Oeste, 1065, bairro Municípios, em Balneário Camboriú, com o fone 3367-1649 e também em Balneário Pissarras. O ano todo, se você precisar de alguma coisa para a sua piscina, ou se quiser colocar uma piscina aí na sua casa, venha para a Água do Vale. Venda de filhotes, de cães e gatos das mais diversas raças, além de serviços e produtos para o seu pet. Mr. Pet, pensando em seus animais com carinho. Com a Lifan, a vida é mais aventura, não é, Carla? É, com certeza. Convido vocês a virem para cá, conhecer a nova Lifan X60 2016, remodelada. Hoje a gente está com a frente nova, a grade nova. Mudou também a lanterna traseira, o interior. São mais de 10 itens novos no carro. Vem para cá fazer um test drive. Valor da X60, Carla? A partir de R$ 68,900. Também o R$ 530,00. R$ 47,900. O Lifan Foison? A partir de R$ 36,900. E também temos algumas unidades de 2015 a partir de R$ 59,900. Isso da X60? Isso da X60. Telefone aqui da loja? 3366-7676. Uma vida com mais aventura, Lifan! Móveis Bom Jesus e Almeida Bonato Arquitetura. Soluções em imóveis sob medida, reformas e execuções com personalização de ambientes residenciais e comerciais, de acordo com as preferências e necessidades do cliente. O alto padrão está aqui. Ciaplan apresenta o Boulevard Brasil. Entrega para maio de 2016. Um apartamento por andar. Três suítes, três vagas privativas de garagem. Ciaplan.com Durma Bem vende colchões, camas, box, cabeceiras, box baú, travesseiros, estofados, poltronas e acessórios. Durma Bem! Locação para temporada, locação anual, locação comercial e para estudantes. Venha para a Moderna BC Administradora de Móveis, especializada em locação. Acesse modernabc.com.br Dimensão, automação, áudio e vídeo atendendo em toda a nossa região, não é Arthur? Isso mesmo, Márcio. Estamos aqui em Itapema, em mais um empreendimento da J-Russe, onde nós encontramos um edifício todo automatizado, com sistemas de segurança, de controle de acesso por biometria e aproximação de cartão, sem contar nas duas guaritas, uma interna e outra externa e todo o prédio automatizado, com som ambiente em toda a área comum, automação de iluminação, assim como som ambiente aqui na área de piscina. Ainda contamos também com uma sala de cinema completa. Enfim, soluções para o seu empreendimento. Acesse dimensiosc.com.br Conheça Ilustres, showroom amplo, atendimento personalizado e peças exclusivas. Ilustres, presente nos melhores projetos. Baterias para carros, caminhões, tratores, motos, luz de emergência, alarmes, no brakes, elevadores, central telefônica, barcos e som. How and Baterias! Atendendo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo. Elevadores EBC, um novo conceito em elevadores. Trazendo uma loja de padrão internacional aqui no Shop Mais, eu estou com o Pablo Rolim e esta é Espaço Gourmet Eletros Premium. O Pablo que já trabalha com esta linha de produtos já há bastante tempo aqui na nossa região, Pablo. Sim, na verdade o resultado, a Espaço Gourmet é o resultado de 18 anos de experiência no ramo de eletrodomésticos. Então hoje, há algum tempo já, a loja está fazendo 4 anos, eu selecionei o que existe de melhor no mercado mundial de eletros. Então a gente trabalha aqui com produtos americanos, produtos alemães, enfim, italianos, de várias nacionalidades. As melhores marcas. O que existe de melhor em termos de design, performance, produtos com alta tecnologia, com acabamento preciso, sofisticação, produtos exclusivos. A gente tem uma linha muito completa hoje na nossa loja, a loja tem 180 metros quadrados de produtos em exposição, com tudo em funcionamento. Eu posso dizer hoje que é a maior loja do estado de Santa Catarina nesse segmento, com esse amplo espaço de exposição. Outra grande diferença do nosso trabalho é que somos uma loja técnica. Então a gente tem todos esses produtos expostos em funcionamento para que o cliente veja com os próprios olhos o funcionamento, a performance, todo o diferencial que esse produto vai oferecer e toda a facilidade que vai trazer no dia a dia dele esses produtos. Ele adquirir esses produtos. O porquê dele adquirir esses produtos de alto padrão? Não é só estética. Realmente ele traz um conforto no dia a dia, na utilização desses equipamentos, com alta performance. Ele vai fazer as receitas dele em menos tempo, com um consumo menor de energia ou de gás, com mais sabor, produtos que cozinham mais rápido, coifas que têm uma potência maior de exaustão, que não deixa cheiro. Então, em suma, são produtos de altíssima performance, todos expostos em funcionamento. E nada melhor do que ter tudo funcionando aqui na loja, os eventos que vocês estão começando a realizar para poder mostrar para o pessoal, em loco, do funcionamento. Além da loja ser toda funcional, da gente ter essa questão técnica, que a gente vende o que vai funcionar. Eu não estou aqui para vender produto, eu quero vender solução. A gente vende solução e a solução adequada para o cliente. E mais se encaixa com a precisão do cliente. Se encaixa com o perfil, com o padrão dele. Nós também temos no segundo piso uma cozinha super funcional, onde temos oficinas de gastronomia. Onde nós ministramos, por enquanto, quinzenalmente, é um projeto embrionário que está começando a acontecer. Aconteceram duas oficinas até agora. E a gente está divulgando aí no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, Instagram. Até o pessoal pode seguir aí as nossas redes sociais, que sempre tem novidade, é bem legal. Onde a pessoa vem aqui à noite, para uma aula ministrada por dois chefes de cozinha. E ela vai ter uma noite agradável, onde ela vai aprender a cozinhar. Ela vai saborear o prato que ela cozinhou, ainda com uma adega de mais de 40 rótulos. Que ela vai poder saborear, gelar, vinhos esses armazenados nas nossas adegas. Com temperatura estável, constante, para até a pessoa ver a necessidade de ter um produto de alta performance. Então venha conhecer este espaço que é internacional no centro da cidade. O endereço está na tela. Participe destes momentos temáticos aqui na Espaço Gourmet. O que há de melhor em Eletros Premium, aqui na Espaço Gourmet. Instaladora São Leopoldo agora em novo endereço para melhor atendê-lo. Na 3ª avenida, número 732, próximo ao semáforo da rua 1500. Abrindo também aos sábados, 3367-0227. Armazém do Colono, promoções semanais e eventos mensais. Venha conhecer quem valoriza sua saúde. Horário de atendimento, segunda a sexta, das 8h30 às 19h. E sábados, das 8h30 às 15h. O Hospital de Olhos de Santa Catarina tem uma equipe de médicos amplamente habilitados. Especializados na prevenção e tratamento de doenças relacionadas ao olho humano. Aparelhos de última geração, buscando sempre a permanente melhoria na qualidade. Além de contar com centro cirúrgico completo para cirurgias plásticas. Apartamentos planejados para oferecer muito conforto e um excelente atendimento. Hospital de Olhos, na Avenida do Estado, número 2000, com o fone 3367-0077. Hospital de Olhos, o hospital de seus olhos. Só a Duda para trazer o dobro por menos. Grupo Eliana e Claro, para barbarizar a Duda. Na portabilidade, você ganha minutos em dobro e ainda 25% de desconto na sua fatura. E com tudo isso, ainda você pode levar esse celular G2 Mini de R$ 1.099 por R$ 899,00 em até 12 vezes. Venha correndo para o grupo Eliana e Claro. É você que faz agora. Aproveita! Atenção você, construtor! Use mantas asfálticas VedaCity. Manta asfáltica tradicional, que garante a impermeabilização do seu ambiente. Manta asfáltica com alumínio, que garante a impermeabilização e o isolamento térmico. Manta asfáltica transitável. Alta resistência. Todos os produtos com 5 anos de garantia. E para você, consumidor final, quebrou a sua telha? Dá uma olhadinha. Essa aqui é a fita multiuso VedaCity. Olha que bacana. Então, venha fazer uma visita aqui na rua 2000, número 490. E você não precisa mais andar de guarda-chuva dentro da sua casa. Manta asfáltica, VedaCity. Quer ver como é que faz negócio? Olha aqui, ó. Quero comprar um apartamento e quero preço bom. Tem ou não tem? Márcio, aqui só não compra quem não quer. Ó, exatamente. Viu como é que é? Eu olhei. Eduardo, fale para o pessoal que está nos assistindo que aqui tem o bom negócio, porque eu sei que tem, porque nós já fizemos negócio juntos. Top Art EP2. Exatamente, Márcio. Todos sabem que no lançamento da obra, a gente tem preços especiais para investidores, porque hoje a gente sabe que quem quer morar, também quer fazer um bom negócio. Então, na planta, é um excelente negócio. Então, você compra realmente e ganha toda a valorização final do imóvel. E na Top Art temos opções no Bairro das Nações, Vila Real, Navegantes, Gravatá e Praia Brava. Tudo isso? Exatamente. E está vindo mais novidades por aí. Telefone e site? É 473360-0160, www.grupotopart.com.br E o seu endereço no centro da cidade de Balneário Camboriú? Rua 3300-360, ao lado da Wave, aqui na entrada da cidade. Grupo Top Art EP2. Vem a conhecer a Churrascaria Boi Nobre, atendendo de segunda a segunda, sempre das 11h às 3h da tarde. Nova Esperança Balneário Camboriú, fone 3398-4845. Natur, pisos e revestimentos em madeira maciça e todos estobag. Rua 31110, número 31, esquina com a 3ª avenida. 3367-6700. Naturpisos.com.br Uma melhor qualidade de vida passa por aqui. Se você está procurando um empreendimento com uma quadra poliesportiva, área de lazer completíssima, um alto padrão de acabamento, quatro vagas privativas de garagem, um empreendimento com um apartamento por andar, muito espaço para você e para a sua família. E um preço especial, este empreendimento está aqui, Ilha de Cime da Sauer Construtora, trazendo a unidade 1001 com um preço especial, uma oportunidade ímpar para você. Este apartamento com 155 metros quadrados de área privativa, a sala com 60 metros quadrados aproximadamente de área e um alto padrão de acabamento para você. O preço antigo, R$ 1.735.397, e agora com uma oportunidade especial, valor à vista de R$ 1.560.000, para o apartamento 1001, no décimo andar. Então venha fazer uma visita, aqui na rua 3300. Acesse construtorasauer.com.br ou ligue no prefixo 473366-6856. Venha correndo, são as últimas unidades do Ilha de Cime da Sauer Construtora. Sorridente Centro Odontológico, há mais de 10 anos em Balneário Camboriú, com uma equipe especializada em todas as áreas da odontologia, inclusive na implantodontia, com implantes nacionais e importados, tendo realizado já mais de 7 mil tratamentos. Agende uma consulta pelo fone 3361 9564 ou 9968 6909, rua 200, número 170, esquina com a 3ª avenida. Seu sorriso mais lindo, com Sorridente Centro Odontológico. À venda este apartamento aqui, no San Marco da ERS. Mostra só que coisa linda! Equipado, mobiliado, decorado, prontinho, traz as malas, traz a família, traz a sogra e seja feliz. San Marco da ERS, 126 metros quadrados. Este apartamento mobiliado, pronto, são 3 suítes, 3 vagas privativas, condomínio só R$ 450,00. Este apartamento tem aspiração central, olha só a grelha da churrasqueira automatizada, aspiração central, os eletrodomésticos da Brastemp. Olha só o detalhe dos aparelhos de TV nos dormitórios, olha, especial! 1 milhão, 378 mil, entrada, saldo em até 50 vezes com a construtora ou financiamento bancário. Plantão 99020255 ou 3366 2788 com prefixo 47. Site ersempreendimentos.com.br. Vem conhecer! www.transmater.com.br. 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 www.transmater.com.br www.transmater.com.br www.transmater.com.br